Fala pessoal, beleza? Ender de volta aqui hoje em mais um vídeo. E bom pessoal, estamos de volta com a atualização de DMW com o evento de Halloween. Finalmente chegou o evento de Halloween e trazendo algumas novidades pessoal, que é alguns Digimons novos, Digimons Free que vocês podem estar pegando, que são Triple S, e eventos de farm aí que você pode estar formando Seals e Eggs de Digimons novas. Primeiramente, né, vamos estar falando aí do evento do Digimon que chegou aqui no DMW, é o Barbamon X, que é um Digimon que está sendo muito forte, né? Ele é o primeiro X aí daquela linhagem nova que chegou lá no DMW, o normal, lá do ecolo global. E ele está aqui, ó, porque é a X-Shop, onde você pode estar comprando o factor dele a 49 crowns cada, ou terá sorte aí, né, de conseguir estar comprando de outro player que está saindo mais ou menos aí 400, 450T. Chinit já comprou o dele, eu não comprei o meu ainda. Bom, estou deixando aparecendo para vocês aí na tela aí tudo, explicando certinho sobre o novo loot box, como está funcionando, né, que agora tudo que você compra é character bound, porém, tudo que você escaneia, que vier de dentro desses itens, aí é um dos itens que você pode estar vendendo para outros players. Outra coisa que chegou também, né, lembra do Fallen, Fallen Mode, que tinha tanto do Beelzebulmon quanto do Voltebolta? Então, essas novas formas estão gratuitas para estar sendo pegas nesse evento de Halloween, onde você pode estar farmando aí 100 desse item aqui, ó, do Remnant of the Fallen, que vocês podem estar juntando junto com aqui com, cadê o item? Olha, ali aqui, ó. Tem 100 desse e 22 desse daqui, ó, Essence of the Fallen, que você vai estar farmando aí e trocando lá no Digitamamon, é isso, é o Digitamamon, eu confundi aqui o nome dos Digitamamons. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que vocês troquem aí para um codex garantido. Ou então, terá sorte, né, lá no Chinuramon ali, perto ali do Coliseu, você vai pegar uma quest diária, onde você vai estar pegando e completando aí, ó, que eu vou estar até mostrando aqui as quests para vocês, juntando 100 itens, você pega um bestim desse, que é, no caso, vai estar precisando de 22 para estar conseguindo pegar no data code, ou o Reza Lenda, né, que o Chinuramon vai dar duas cards diárias de event sumon, que você no level 10 tem chance de dropar, né, você pega, vem aqui no Determinal, vai conversar com o Phantomon que está ali próximo, ali, onde que tiver aí para Shinjuku, entra nesse portal aqui e você vai poder estar sumonando as cards. para vocês, aí sumona, né, vai ter a chance, você vai estar matando ele, ela dropou a card, random cache de Gieg e random event seal, eu já também mostro para vocês aí o event seal, e também dropou em Halloween e event token, esse event token também, vou estar mostrando tudo a vocês lá no Determinalmon, assim que eu mostrar aqui nesse local de sumon novo, eu mostro para vocês tudo certinho, e também vou estar deixando detalhado aqui no patch note, para entrar aí na tela. vem aqui, ó, level 3, invoca o level 3, eu até agora não consegui invocar aí até o level 10, no máximo que eu peguei foi level 7, quem sabe, né, eu consigo estar pegando aqui com vocês, é bom que eu escaneio aqui para vocês verem o que podem estar vindo aqui de ovos, e também aí da Sils, vou deixar mais para o final. Aqui é o level 5, aí eu já começo a ficar um pouco mais durinho, é, dessa vez para ter o level 5 no máximo, e de 5 ovos, vamos ver o que que veio, palmon original, pico de vimom apocalimom, gomamon digimon, mais um gomamon digimon, e mais uma palmon original. O único que me interessa aqui é o pico de vimom aqui, isso só, né, o único de vimom aqui, eu estou com interesse de estar formando, aí agora eu vou dar um cortezinho, assim que chegar lá no sistema, vou mostrar a vocês tudo certinho aí que teve, lembrando também que o Coliseu Hard, ele teve alterações, né, teve um rebalanceamento aí, então, um pouco mais fácil, entre aspas, de estar fazendo, e vou estar mostrando também, onde vai estar spawnando aí, né, a questão do OG, e das raids que está spawnando, durante duas horas e meia aí, ao todo do mapa do Digimundo, beleza, já volta rapidinho. De volta aqui, pessoal, chegando aqui, ó, no Digitamamon, vocês podem estar vindo aqui, Seasonal Digimon, clica aqui em Fallen, e vai mostrar aqui o que vocês precisam, para poder estar conseguindo aí, resgatando, eu falei que era assim, eu falei errado, são 500 Reminents of the Fallen, e 20 Essence of the Fallen, que é o jeito que eu te falei, né, fazendo a Quest diária, pegando 20 aí, 20 dias, você consegue estar farmando aí, né, e com mais 2 Teras, você pega seu Fallen Extreme Evolution Codex, que pode estar tanto do Pico Devilmon Summon, para o Bolt Bottomon, ou Beelzebulmon X, que são ótimas formas, viu, recomendo para aquela mãe, do Beelzebulmon X, que é um Digimon muito forte, e outra parte do evento, que é o Halloween Event, aqui na parte de baixo, tem todas as recompensas, para estar resgatando, com aquelas moedinhas, que é farmada ali, com as cards, aqui ó, tem um pouco de tudo, tem Hedge Backup, para quem quer, Mega Reinforças, de BMs, equipamentos, todos os ovos, e os Factor's, né, que não tem tantos, Factor's assim, interessante, mas para quem está querendo fazer, alguma forma X, é interessante estar pegando, vou deixar aqui, para vocês aparecerem, o horário, de cada boss, que vai aparecer, né, tanto do AOG, quanto aí, das outras raids, que spawnam pelo mundo, e a Quest, você pega aqui, no Shinduramon, aqui ó, vai ter duas Quest diárias, para vocês também estarem fazendo, que é de juntar e matar 100 Digimon, pegar 100 itens, e fazendo uma Quest, e que você ganha duas cards diárias, por dia, se você conseguir pegar lá, também lá na AOG, vocês conseguem estar conseguindo, dropar card, eu tive sua sorte, e acabei dropando uma, vou lá na AOG, para vocês verem rapidinho, e pode ser qualquer mapa, desde o SMB do deserto, até a Fide Island Glacial, e alguns outros mapas, que eu não lembro de qual, mas vou estar deixando aqui, aparecendo para vocês na lista, é bem simples e fácil, e spawnar aí, de duas horas e meia, cada raid, que vai estar spawnando, e o boss da AOG, é de duas em duas horas, a gente enfrentou, faz agora há pouco tempo aí, vai estar tudo especiando, aqui na tela, para vocês, gente, eu posso estar falando, alguma coisa errada, posso, peço até desculpas, mas vai estar tudo aparecendo, na tela, para vocês, para não conseguir ir atrás, é só clicar aqui ó, vai estar aqui, uma hora e vinte e cinco minutos, vai spawnar, mais um volt e volta, vocês vêm aqui, e bate, pega a recompensa de vocês, e é isso, o drop bem tranquilo, e para quem quiser comprar, o Barba Monchis, né, que nem eu falei, pode estar comprando, de outro player, ou através do Cash Shop, vem aqui ó, compra aqui, bonitinho, vou deixar tudo detalhado, para vocês, beleza, e esse é o evento de Halloween, aproveita gente, que dá para pegar aí, a forma de vocês, do Fallen, Fallen é uma forma de triple S, que é muito forte, ela veio no evento, na tela passado, do Halloween passado, e é uma forma muito forte, e bonita, eu quero muito pegar a minha ainda, estou na dúvida, de qual que eu pego, do Bolt Bolt ou do Beuse, como eu tenho uns dois, vou tentar pegar os dois, mas enquanto isso, como eu não tenho condições, que eu peguei meu Arginemon, gastei todo o meu dinheiro, pegando o Arginemon, vou tentar pegar aí, pelo menos o Beuse, esse que é o vídeo de atualização, gente, espero que gostem, deixe o like, favorito, inscreva-se no canal, quem não é inscrito, e eu estou pensando, sinceramente, se volto para as lives ou não, tentando criar um pouco de ânimo, mas dando tudo certinho, a gente vai estar voltando, vai estar tudo, beleza, então até a próxima, fiquem com Deus, e falou!